Quando a gente pensa em aumentar o faturamento, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente precisa de mais clientes. Pensa no seguinte exemplo. Digamos que você venda café a R$1 e você tem um cliente. Se você passa a ter mais um cliente, agora você tem dois clientes faturando R$2. Você dobrou o seu faturamento. É uma lógica básica. Mas existem também outras duas formas de você aumentar o seu faturamento. E se você juntar essas duas com o aumento de clientes, no final, você vai ter oito vezes mais o seu faturamento. É exatamente sobre essas formas de aumentar o seu faturamento que eu vou falar nesse vídeo aqui. E olha, eu te recomendo que você assista ele até o final, para você não perder nenhum detalhe. Além disso, lá no final do vídeo, eu vou mostrar para você uma estratégia prática, onde você vai conseguir, além de aumentar o seu faturamento, ter uma renda previsível, ter um faturamento previsível. Uma estratégia fortíssima, fenomenal e que pode transformar o seu negócio. Meu nome é Fábio Aleixo, eu sou especialista em marketing de resultado e, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Como você já sabe, existem três formas de você aumentar o seu faturamento. A primeira delas, a mais óbvia, é ter mais clientes, porque se você tem mais clientes, você fatura mais vezes. Mas existem, além dessa, duas outras estratégias. A primeira delas é aumentar o seu ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é a média de quanto cada cliente gasta no seu estabelecimento, no seu negócio. Pensa no seguinte cenário. Digamos que você ainda venda cafezinho de R$1, e na sua loja entram 10 clientes, e cada um consome um café. No final do dia, você vai ter um ticket médio de R$1, porque se você dividir 10 por 10, vai dar 1. Porém, digamos que 5 desses clientes consumiram 2 cafezinhos. Então agora, você ao invés de R$10, você vendeu R$15 ainda para os mesmos 10 clientes. Então, se você dividir ali, vai dar um ticket médio de R$1,50. Então, o que a gente consegue fazer para aumentar o ticket médio do seu negócio? A primeira coisa que vem à mente é aumentar o preço. E sim, essa é uma estratégia muito viável. Mas quando eu converso sobre isso com os meus clientes, muitos deles falam que não consegue aumentar o preço. Por quê? Se ele aumenta o preço, ele diminui a quantidade de clientes. Às vezes, essa diminuição da quantidade de clientes ainda é viável, porque você tem o menor esforço, muitas vezes, para faturar a mesma coisa. Mas é possível sim você pegar um cafezinho, transformar ele num café da Starbucks e cobrar R$50 no café. Olha que diferença. Por quê? Porque você agrega valor. Você tem uma marca, você tem um ambiente, você tem uma comunidade onde a pessoa quer se sentir aceita. Ela quer se achar estilosa andando com aquele café da Starbucks. Aquilo coloca ela num patamar diferente das outras pessoas. Por quê? Existe toda uma construção de marca que faz com que aquela pessoa esteja disposta a pagar mais no café. Ao invés dela pagar R$1, agora ela está disposta a pagar R$50 por um café meio afrescalhado, com chantilly, com amora, com morango, com calda, seja lá o que for. Se você pensar muito bem, o café não tem todo aquele custo. Tudo bem, tem aluguel, tem não sei o que, não sei o que, tem um monte de coisa. Mas o grande X é a construção da marca. A principal coisa que você precisa trabalhar quando você quer aumentar o preço é a percepção de valor do seu cliente. Ele tem que olhar para o seu produto e acreditar que ele vale o valor X. Para quando ele for comprar de você, ele descobrir que o preço é um pouco abaixo. Percebeu que eu falei valor e preço? Qual é a diferença? O valor, ele é percebido. Você acha que custa tanto. Você acredita que vale tanto. E o preço é aquilo que de fato você paga. Para você ter um produto mais caro, você precisa elevar a percepção de valor. E como você faz isso? Através de marca, como eu falei aqui no exemplo da Starbucks. No caso de serviço, você consegue isso mostrando cases de sucesso, estudo de casos, depoimentos de clientes. Você tem uma comunidade onde a pessoa vai se sentir inserida. Você precisa construir um ambiente, que eu chamo de ambiente persuasivo, que vai aumentar a sua autoridade. Porque quanto mais autoridade um profissional tem, mais alta é a percepção de valor. Outra coisa que você pode fazer para ajudar nesse aumento de preço é oferecer um bônus. Às vezes, o que você aumenta na sua margem te dá a possibilidade de você colocar um bônus, que muitas vezes não vai custar tanto para você. O custo é baixo. Mas para a pessoa, aquilo gera um valor. Com isso, ela fica mais disposta a te pagar mais. Outra coisa que você pode fazer para aumentar o seu ticket médio é fazer um upsell. O que é um upsell? É ou você oferecer de aumentar o item, aquilo que a pessoa está contratando ou comprando. Por exemplo, Você gostaria de aumentar a sua batata frita, senhor? Isso é um upsell. Ou você pode oferecer um produto complementar. Por exemplo, a pessoa acabou de comprar um café, oferece para ela um bolinho de cenoura, um bolo de fubá. Você já vai aumentar o quanto aquela pessoa está botando no seu caixa. Com isso, no final do dia, você terá um ticket médio mais alto. Então, agora você pensa no seguinte cenário. Você tinha um cliente gastando um real com você. Aí você passou a ter dois clientes. Agora você tem dois reais. Esses dois clientes, eles não consomem apenas um real. Agora, toda vez que eles tomam um café, eles compram outro bolinho de um real também. Então, cada cliente gasta dois reais. Você tem dois reais de ticket médio. O seu faturamento no fim do dia passa a ser quatro reais. Olha só, você já aumentou em quatro vezes o seu faturamento. Mas vamos continuar aqui, porque você vai ver que tem mais coisa que você pode fazer. E no final das contas, você vai sair desse vídeo aqui com muitas ideias para transformar o seu negócio. Então, já faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like para você receber todos os vídeos que eu postar e sair na frente da sua concorrência. A terceira estratégia, muito eficaz, porém negligenciada por muitos, para você vender mais vezes para o mesmo cliente. Você vê diversos estabelecimentos que adotam aquele cartãozinho de fidelidade. Quando você completa 10, 15, você ganha um produto gratuito, você ganha um serviço gratuito, um corte de cabelo, um café. Você ganha o que for. Aquilo ali é uma forma de você tentar fidelizar o cliente e fazer ele voltar para o seu negócio. Então, vamos voltar naquele cenário. Você agora tem dois clientes que tomam um cafezinho com um bolinho de manhã. Mas agora eles voltam no fim do dia também. Então, ao invés de cada um deles te gerar R$2, eles vão te gerar R$4 por dia. Você multiplicou por 8 vezes o seu faturamento, com estratégias muito simples de se implementar. Você lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu ia te trazer aqui uma estratégia prática e que pode mudar completamente a sua visão do que você está fazendo e te trazer insights novos? É o quê? É a estratégia de você criar um clube de assinatura, um produto de recorrência. O que é isso? É um produto que a pessoa te paga todo mês para ter algo em troca. Então, digamos que você crie o clube do cafezinho, onde a pessoa paga um valor X e ela, todo dia, tem o direito de tomar um café na sua loja. E com isso, ela tem um bônus ou ela tem um desconto no pacote. O que isso vai gerar para você? Através da recorrência, você vai ter uma previsão de faturamento. Você vai saber quanto você tem garantido no final do mês, além do que você vai ter das vendas normais. Isso é preciosíssimo. Além da previsão de faturamento, você também vai ter uma previsão de estoque, do que você precisa pedir para o seu fornecedor, ou também uma previsão de agenda, quantos agendamentos você tem ali no seu negócio, caso você seja um profissional liberal. Você consegue saber muito melhor e controlar muito melhor o seu tempo e o seu financeiro. Talvez você esteja pensando, mas Fábio, como eu vou aplicar isso no meu negócio? Vamos lá, vou trazer alguns exemplos para você. Imagina que você tem um pet shop. Você tem clientes que levam os cachorros para tomar banho com frequência. Por que não criar um clube de assinatura onde aquela pessoa vai pagar o valor mensal, ela vai ter direito a banhos semanais, ou quinzenais, ou mensais. Você pode criar algumas categorias de plano. Para o cliente, isso vai ser vantajoso, porque ele pode ter ali um desconto, ele pode ter um bônus, ele pode ter alguma coisa. E para você, você vai fidelizar muito aquele cliente. Por quê? Ele já está te pagando. E o que é interessante, você não precisa pegar, gerar um valor anual e parcelar em 12 vezes para o seu cliente. Existem diversas plataformas onde você consegue criar um plano de assinatura e todo mês debita no cartão da pessoa. Igual a Netflix, ele não pega o valor total na fatura, ele vai ali todo mês debitando aquele valorzinho de forma recorrente. Olha que poderoso, você vai ter o seu cliente próximo de você, ele vai estar fidelizado no seu negócio, sempre voltando. Existem também clubes de assinatura de produto, onde a pessoa assina para receber determinado produto com frequência. Olha, eu já vi clubes de assinatura de barbeador, de escova de dente, de camiseta, de meia. Tem clubes de assinatura de produtos nerds, que a pessoa não sabe nem o que vai receber. Ela assina, paga um valor mensal para receber um box com produtos nerds. Ele pode receber uma camiseta, pode receber uma caneca, é surpresa sempre. Então, existe todo um mercado muito forte que você pode aplicar no seu negócio, onde você, além de aumentar o seu faturamento, você vai ter previsibilidade. Talvez você esteja pensando, mas Fábio, eu não sei como fazer isso, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma luz. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu Instagram. Você vai lá, me manda um direct, que eu vou conversar com você. Eu tenho implementado essa estratégia de recorrência para diversos clientes meus. A gente tem criado esses clubes de assinatura e tem dado muito certo. Isso tem o poder de revolucionar o seu negócio. E se essa dica aqui valeu a pena e você ainda não se inscreveu nesse canal, eu vou ficar muito chateado. Essa semana, eu descobri algo que me deixou muito triste. Mais de 90% das pessoas que assistem os meus conteúdos não assinam o canal. Gente, me ajuda, eu estou aqui fazendo esse conteúdo para te ajudar, me ajuda a crescer. Então vai lá, se inscreve aqui, ativa o sininho, indica esse vídeo para o seu amigo que tem um negócio e quer faturar mais, quer crescer, quer ter mais resultado, me ajuda a crescer aqui. E olha, vou deixar um vídeo aqui bem legal que vai complementar esse assunto para você e uma playlist onde eu dou diversas dicas de marketing no Instagram. Então já vai assistindo esses vídeos aí porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho